Carretinha Chapeuzinho Vermelho E aí parceiro Você sentirá o que é pressão sonora O que é pancada O que é potência Você aprenderá o que é pancadão de som automotivo Wesley Felipe Então desliga esse seu sonzinho Ou prepare-se para ser entubado Carretinha Chapeuzinho Vermelho Espera, vamos fazer silêncio para ouvir o sonzinho dele? É só isso? Váza Váza Carretinha Chapeuzinho Vermelho Mais uma exclusividade DG Som Wesley Felipe Coneter Acredits Eles Carretinha Chapeuzinho Vermelho. Mais uma exclusividade. DG Som. Atenção competidores. É hora da verdade. 3, 2, 1. Valendo! Hop! Hop! Oh my God! Hop! 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 Oh my God! Carretinha Chapeunzinho Vermelho. Mais uma exclusividade. DG Som. DG Wesley Felipe. Oh my God! Ho Ho Ho! Carretinha, chapéuzinho vermelho Carretinha, chapéu Carretinha, chapéuzinho vermelho Mais uma exclusividade DG Som Carretinha, chapéuzinho vermelho Carretinha, chapéuzinho vermelho Carretinha, chapéuzinho vermelho Carretinha, chapéuzinho vermelho Mais uma exclusividade DG Som Toma, 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 toma Wesley Felipe DG Som DG Som DG Som Não entendendo nada, então para de palaçada Do nome que é minha namora, macho que é paga de namorada Vou socar, maceta, vou socar, maceta Desapeguei da reis, na sota, eu vou emboar Tá escutando essa sirene GPR tá chegando, vai apagar seu fogo Colocando, 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 colocando Só já tá tá na fogueta, mangueira dela tão gostando Colocando, 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 colocando Só já tá tá na fogueta, mangueira dela tão gostando Carretinha, chapéuzinho vermelho Mais uma exclusividade, DG Som Me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo Cuidou com você, amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Muito bem, muito bem Alto Vale, festa, cara É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou Cuidou com você, meu amigo cuidou É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Passe de DJ Braga